Deixa eu falar do Leão, Guilherme vem sendo um dos destaques desse time e atuando em mais de uma posição. Sorrisão no rosto, uma paz arretada, a fase de Guilherme é muito boa. Em 16 partidas pelo esporte, foram 4 gols marcados, além de participações fundamentais na equipe. O atacante vinha atuando como meia, mas desde que Sami virou titular, isso mudou. O jogador mais inteligente que a gente tem dentro do elenco, é um cara que tem uma experiência fora, da carreira todinha fora do país, um cara que jogou Copa do Mundo. Então acho que nem eu e nem ninguém pode colocar crítica sobre o jogador Sami. Grande jogador, como você falou da posição, fui feliz ali sim, quando eu tive as oportunidades de jogar de meia. E ele vem nos ajudando muito também, tenho certeza que vai evoluir cada vez mais. E vai fazer grandes jogos com a camisa do esporte ainda, vai começar a fazer gol. Mas tem algo que preocupa o atacante Guilherme. O esporte ainda não venceu na Série B. Foram 3 jogos e 3 empates. Os números já começaram a mexer com a cabeça do jogador. Pois o Leão tem mais 5 jogos pela frente, até a parada da Copa América. A gente não pode dar mais bobeira dentro de casa. Acho que o ideal é não perder mais pontos dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Acho que esses 9 pontos em casa de suma importância. Porque com certeza se fazer 15, melhor ainda. Então, volto a falar, não teve nenhuma conversa com o Goulton. Isso aí é o Guilherme que acabou de falar aqui para vocês agora. Mas eu acho que é isso, é tentar somar o maior número de pontos. Para que na pausa a gente tenha uma colocação bacana. O primeiro confronto dessa série de jogos na matemática de Guilherme começa neste domingo fora de casa contra o América Mineiro. A tendência é que seja um jogo um pouco mais aberto, mas também estudado. A gente sabe que jogar lá é difícil, eles têm um time organizado, porém não estão tão bem na pontuação. Não venceu ainda como a gente. Então, acredito que seja um jogo mais aberto, mas também um jogo estudado, um jogo perigoso. A gente não pode chegar lá e achar que vai ser um jogo fácil, um jogo tranquilo. O Bartô, é um lareado arretado, né? Conversa. Agora, veja, eu acho que ele não é craque. Está longe de ser craque. Agora, extremamente voluntarioso e útil. E dedicado. Não é? Jogador dedicado, faz uns gols bonitos. Feijãozinho com arroz. E aí acaba aparecendo, né? E luta em campo, né? Isso é fundamental. Jogador que acredita. É como o Horas Pernambucano. Joga feio, mas joga prontinho. O esporte tem cinco partidas, 15 pontos. Seis pontos serão disputados fora de casa, nove na Ilha do Retiro. Tem que pontuar, porque isso vai acontecer até a parada na segunda quizena de junho. Perfeito. Para a Copa América. Por quê? Tem que fazer gordura agora para queimar depois da Copa América. Guilherme, é peça-chave na equipe? Esta foi a pergunta que nós fizemos. Luan Pereira diz, Sander que é. A Alexandre Santos, não podemos dar ibope a jogador, não. Senão, vem um clube do sul e quer levar. Felipe diz, esse time do esporte é muito limitado. Tem isso de chave na equipe, não. Celso França diz, não, Deva. A peça-chave do esporte está começando a pegar ritmo. Chama-se Sami, o S10 do esporte. John Leal diz, ele é importante. Mas, ao meu ver, Ezequiel e Brocador são os pilares do time. Manda um abraço para minha esposa, Aria. Eu concordo. Ezequiel e Brocador, na minha opinião, são mais jogadores do que ele. O esporte venceu a paciência, né? É, verdade. O esporte teve paciência com o Brocador que não teria com outro jogador, né?